Fala família, tudo legal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Azão Modos. No vídeo de hoje vamos falar da Honda e uma possível regresso. Será que a moto da Honda está caindo no mercado? Vou te apresentar uns números de emplacamentos que a Honda vem sim, registrando uma queda considerável para toda a sua linha, né? A linha pop, linha CG, vem caindo graduativamente mês após mês e eu vou te mostrar nesse vídeo. Só peço que se for possível, merecedor, você não deixa de se inscrever no canal, deixar o teu like e, claro, deixar a tua opinião aqui. O que você atribui esse resultado, esse número? Você acha que a Honda está perdendo realmente espaço? Você acha que o brasileiro acordou? Ou você acha que é somente um momento de mercado e daqui a pouco ela vai voltar a vender o normal? Enfim, participa do vídeo. Sem mais enrolação, bora para o próximo. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte, cara, não vamos cair, não vamos entrar naquela ilusão. A Honda ainda é gigantesca no Brasil. Ela detém mais de 70% do mercado. Para chegar nela ainda, falta muito, mas muita coisa, tá? Não vamos se iludir nessa questão. Porém, pessoal, a gente tem que apresentar fatos aqui, tá? Eu não estou aqui para poder mentir nem inventar nada. A Honda, nos últimos três meses, ela vem registrando uma queda. Dá uma olhada comigo. Começando com a linha CG 160, essa que é o carro-chefe da marca que mais vende no Brasil. A CG, no mês de maio, vendeu incríveis 43.440 motos emplacados. É muita raça de moto, meus amigos, é muita moto. Porém, pessoal, no mês de junho, esse número encolheu para 36.194. E agora, em julho, esse número encolheu mais ainda, pessoal, para 29.862 unidades. Para quem estava vendendo 43.000, cair para 29 é um número considerável. E partindo para o segundo colocado, que é a Honda NXR 160 Broz, que é a segunda moto mais vendida do Brasil no mês de maio, que foi o mês que mais se vendeu moto nesse país nos últimos 12 anos, a Broz vendeu 15.455 motos. E agora, no mês de junho, ela caiu para 13.492. E agora, no mês de julho, essa queda ainda foi um pouco mais considerável. De 13.000, caiu para 11.588. Modéstia da parte, pessoal, eu considero a Broz uma das motos mais caras que eu já vi nesse universo. Eu não aceito, não admito, não acho lúcido você pagar mais de 20 mil reais numa Broz. Não dá. Não tenho nada contra a moto. Muito boa, mas mais de 20 mil reais numa Broz, eu acho um absurdo. E pessoal, partindo para a terceira colocada, que é a Honda Pop 110. Essa motinha que aqui na minha cidade, na capital do Rio de Janeiro, eu não vejo na rua, tá? Eu não sei onde que vende tanta Pop. Mas, enfim, aqui no Rio, não vejo. A Pop emplacou 16.035 unidades no mês de maio. 13.744 motos no mês de junho. E agora, esse número encolheu um pouquinho mais. Foi para 12.192 Honda Pop emplacada. Sinal também de que, mesmo sendo uma moto muito constante, a Pop também tem demonstrado uma queda considerável. E também, pessoal, para a quarta colocada nesse ranking, que é a Honda Bis 125. Eu não vou falar de todas elas, estou falando das principais, tá? A Bis, por exemplo, vendeu no mês de junho 11.310 motos. Ou seja, emplacou, né? O emplacamento caiu de 11.000 para 8.299 agora no mês de julho. E eu te pergunto, o que está acontecendo? Será realmente que a Honda está enfraquecendo? Será que o público está começando a abrir mais a mente, os horizontes, de começar a conhecer outros produtos? O único modelo da Honda, pessoal, que nessa lista que está a ser destaque mesmo, que superou de fato a FZ25, é a Twiston A300. Uma moto que dispensa comentários, na minha opinião. Uma moto fantástica em todos os aspectos. Sabe que ela custa muito caro, mas a Twister emplacou 4.966 motos no mês de junho. E agora, no mês de julho, esse emplacamento caiu um pouquinho para 4.591. Então, no caso da Twister, é uma moto que está ali no nível. Mas as outras, vem caindo, caindo, caindo. Outro modelo em destaque é aquela que se ressuscitou. Aquele dinossauro antigo que todo mundo conhece, XRE300. Emplacou 388 motos. Pessoal, a XRE300 é uma moto que vendia mais de 2.000 por mês. E eu te pergunto, o que está acontecendo com a Honda? Será que ela não está conseguindo dar conta de fabricar a moto? Está faltando matéria-prima? Enfim, o número da XRE aponta também um número assustador, né? Porque uma moto hoje, um padrão da XRE300, que também é uma moto que eu não tenho nada contra. Apesar de ser uma moto defasada, antiga, é uma moto muito top. Quem já andou na XRE sabe que é uma moto muito divertida. Só que, ó, não vale R$32.000, não vale R$35.000, que é o que cobra nela aí. Então, você está detonando a Honda? Não, não é isso. Olha só, só para você entender, a Factor, por exemplo, da Yamaha hoje, ela vendeu no mês de maio, 4.911 motos. Aí, quando chegou no mês de junho, a Factor caiu. Caiu para 3.665 motos emplacadas. Só que agora, no mês de julho, esse número pulou para 4.097. E praticamente toda a linha Yamaha está conseguindo manter o mesmo número de emplacamento, sabe? Entre 3.800, 3.400. Já a Honda, não. Ela vem e eu te pergunto, será que mudou alguma coisa, pessoal? Será que o Brasil está acordando? Será que a Honda tem demonstrado fraqueza? Ou é só o momento, digamos aí, de... Enfim, eu queria que você participasse aqui, respondesse essa minha questão, desse a sua opinião. Porque o que eu mais quero é que esse bendito... Não vou falar outra palavra, porque senão o YouTube cortou a coisa do canal. Mas esse bendito monopólio dessas marcas mais tradicionais, será que realmente está acabando? Será que as marcas, as não binárias, estão vindo para poder revolucionar e estão começando a ganhar espaço? Tomara que sim, não é mesmo? Bom, pessoal, obrigado pela atenção de todos, pela presença no canal. Não deixe de dar aquele like, comentar aqui, se inscrever no canal. E a gente te barra aí no próximo vídeo. Valeu!